No dia a dia do município, do Estado, da União, sempre tem questões que conflitam. E hoje eu vou tratar de um assunto que é uma questão local, sobre guarda municipal, que na verdade deve afetar não só a municipalidade aqui da nossa região, a municipalidade de todos os países, de todos os municípios da federação. E às vezes sempre tem uma questão conflitante que sempre precisa ser dirimido. Até porque, principalmente depois da pandemia, a competência da guarda municipal sempre é discutida qual o limite, sua jurisdição, onde a aplicação dela está armada ou não. São questões aí que surgiram de uma maneira muito maior, mais ampla, com a pandemia. E hoje eu vou conversar com a doutora Kiamba Bezerra. E ela vai falar, ela promoveu uma ação, porque houve uma discussão com relação aos concursos públicos ligados à guarda municipal. E isso é de extrema importância para a população saber também esses limites e tudo mais. Primeiramente, prazer tê-la aqui. Prazer do meu. Você promoveu uma ação com relação a uma questão ligada a concurso público. Concurso público, a gente lida com garantias, você tem princípios constitucionais e princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, pessoalidade, moralidade, publicidade, oficialidade, que eu me lembro são esses aí, publicidade. E aí nós temos as questões de direitos, de garantias individuais, zonomia e tudo mais. O que aconteceu nesse concurso aí que gerou essa perspectiva de você promover a ação e tudo mais e ter ganho com a ação? Então, o que ocorre? Os guardas, eles foram chamados para fazer um concurso de promoção. Eles já são guardas municipais, devidamente aprovados de concurso público. E teve um concurso interno de promoções. Ocorre que o concurso interno de promoções, ele tinha no edital alguns requisitos que a guada mais nova não preenchia. Eles exigiam que os guardas tivessem cinco anos de exercício. Ocorre que os guardas fariam cinco anos de exercício, dois meses antes, salvo engano, da inscrição. Então, eles não conseguiam prestar esse concurso de promoções. O que inviabilizou eles tentarem prestar. Então, só os guardas mais antigos conseguiam ingressar, fazer a inscrição. Eu movi um mandado de segurança para que todos os guardas conseguissem fazer a inscrição no concurso, mediante os princípios constitucionais. Mas se eu perguntar, esse mandado de segurança chegou a ser julgado em todas as instâncias? Há uma legislação municipal também que impedia isso? Houve quase os conflitos, só para eu entender. Então, não tinha uma legislação municipal que impedia. Na verdade, no edital, eles faziam essa série de requisitos e dentro mesmo do edital, eles faziam esse impedimento, mas não tinha uma norma que impedia. Somente ordem de serviço. Então, eu entrei com o mandado de segurança para que eles conseguissem prestar o concurso. Eu lembro que eu entrei com o pedido de eliminar, logo de imediato, de pronto, já foi deferido a eliminar, para que os guardas pudessem se inscrever. Só que o efeito foi interpartes. Foram somente para aqueles guardas que demandaram o mandado de segurança. O juiz, logo de pronto, ele deferiu, o município apresentou resposta. Acontece que, na sentença mesmo, foi procedente. Não chegou a ir para a segunda instância, não teve tribunal nem nada do gênero. Então, a gente ficou somente na primeira instância, conseguiu eliminar e, posteriormente, veio a sentença deferindo o pedido. E eles conseguiram a chance de se inscrever. Ocorre que, desculpa te interromper, o município, por si só, acabou derrubando o concurso. Tá, e anulando, e viabilizando essa questão. É, mas se ofere o princípio da isonomia, desde que não tenha nenhuma legislação que impeça a municipal, que impeça, às vezes, você tem ali uma lei, não é orgânica, mas uma lei municipal que poderia estar em conflito, que é a lei, até da própria guarda municipal ali, que impediria, era uma questão até de prevenção e tudo mais, com relação a isso. Eu acho que a lei, por si só, se existisse, qualquer ato, ele já é constitucional, a partir do momento que você tiver, você já tiver no emprego, ter ali, começar a produzir, se for concursado e tudo mais, ele tem direito, sem exerceamento, da participação dessa promoção. Mas, de fato, há violação aos princípios constitucionais, né? Os mais erguidos foram da legalidade e da isonomia, porque os guardas antigos poderiam prestar, e os novos não. Então, a gente tem um conflito. Então, eu estou tendo uma... estou tratando desigualmente. Na verdade, são dois... é um conflito que tem duas vertentes, né? Você tem as próprias garantias individuais, os princípios da Constituição, né? Do artigo, que são próximos princípios constitucionais sendo cerceados, e também você tem ilegalidades no próprio concurso, com relação aos princípios da administração pública, que o artigo 37, se não me falha a memória, que me falha a memória da Constituição, fala sobre esses princípios aí. E, a partir do momento que você está fazendo um concurso e você não dá um desses requisitos, esse acaba sendo nulo, né? Mas é importante essa colocação, porque a gente tem que entender, principalmente depois da pandemia, doutora, a GCM, ela ganha, a Guarda Municipal dos Municípios, ela ganha uma nova conotação, porque ela, principalmente durante a pandemia, ela agiu... E aí você tem cidades litoranas como as nossas, por exemplo, tem questões de praias, e aí é o jurisdição, e as pessoas ficam perdidas. Onde os guardas municipais podem ir, onde a PM, se eles podem prender, se não podem prender, isso gera uma confusão, né? Sim, e cabe informar ainda, você mencionando, foi enviado ofício para alguns GCMs antigos, que estavam no cargo, no exercício há muitos anos, para fazer, informando do concurso para eles fazerem, e para os novos, não. Então, eles foram tanto cerceados na possibilidade de fazer inscrição, quanto a informação de fazer a inscrição. O princípio da publicidade. Exatamente, também foi erguido no mandato. Publicidade, oficialidade, quer dizer, a partir do momento aí, só por esses princípios, não vou nem falar os constitucionais, isso daí é muito maior, mas os princípios da administração pública não foram preenchidos ali, se não foram preenchidos, você não tem, mas eu acho que é importante isso informativo até para os guardas municipais, e até a fixação também dos guardas municipais, porque não é algo, é um recente, se você imaginar, nós estamos falando aqui há 30 anos atrás, você não via guardas municipais, você via a polícia militar, é lógico que a população era menor, e a polícia militar sempre fez, às vezes, e aí depois você tem aí, provavelmente criado a polícia municipal, ela começa a ter uma ampliação nos seus quadros, concursos, as cidades, como na nossa região, eles andam, fazem bicicletas, quer dizer, você tem aí todos os elementos para a proteção aí da cidade, né, mas, é, bom, que bom, parabéns pela palavra. Ah, eu fico muito feliz, eu entendo que a guarda municipal, ela tem um papel fundamental na segurança pública, e muitas das vezes eles são cerceados em alguns direitos, inclusive nós temos em trâmite uma ação de doação de sangue, que também está correndo, não teve sentença ainda, e eu estou sempre à disposição da guarda, é um prazer trabalhar com a guarda, e eu fico muito feliz por ter conseguido trazer êxito, sabe, não é fácil, a guarda municipal, essa profissão, não é uma profissão fácil, eles passam por diversas situações difíceis, né, durante o dia a dia, tanto a lidar com moradores de rua, quanto separar conflitos, né, que tem em local público, então, assim, eles merecem, eu fico muito feliz. É uma questão de hábito da população, antigamente, você não tinha isso, alguns anos atrás, e aí o aparecimento dela, inicialmente, nunca houve, eles não tinham armas e tudo mais, e elas foram começando de uma maneira gradativa, e até a população entender que ela faz parte da segurança pública, demorou um pouco, ainda mais, em umas cidades próximas à praia, onde eles atuavam, hoje a ampliação é maior, mas, inicialmente, começavam ali na praia, então, é uma questão de hábito, até entender, imagino a dificuldade que os guardas municipais têm, até, falaram, olha, eu sou órgão competente aqui, mas eu acredito que agora, principalmente, depois da pandemia, houve uma ampliação muito na imagem da guarda municipal, a sua importância é extremamente de relevo para a população, e eu tenho certeza aqui, e essas ações, realmente, cada vez mais sedimentando a importância. E o fato também de ser uma profissão relativamente nova, então, acaba ocorrendo essas irregularidades que não podem ocorrer, mas, desde então, desde que a gente demandou ação, ao meu ver, nunca mais houve nada do gênero, de desigualdade, falta de publicidade dentro da guarda, hoje melhorou bastante. Eu acredito que, como eu te falei, hoje ela já faz parte integrante da segurança pública e tem aqueles olhares que existiam anteriores, até, de uma maneira preconceituosa, ah, eu quero um policial militar, um policial civil, não, cada um tem a sua competência, a sua instituição e cada um faz o seu trabalho em prol da população, é por isso que nós pagamos nossos impostos e eles têm que ser trazidos da mesma importância porque fazem parte da pirâmide da nossa segurança pública, né, você queria colocar mais alguma coisa? Não, 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 só agradecer pela oportunidade de estar aqui e é muito bom falar sobre o direito público por si só, né, o direito público e a segurança pública que é num país como o nosso desenvolvimento, aí sempre sofre de uma maneira maior, né, a violência aí na, tá em, tá nos, dentro da, na nossa sociedade, nós temos visto novos golpes, novas questões envolvendo tecnologia, roubo de piques e tudo mais, então, celular principalmente, isso aí está em todos os lugares, desde a Faria Lima até a Avenida da Praia e quanto mais nós tivermos uma segurança pública com, que possa nos proteger é melhor, então, é, a gente tem que sempre estar falando sobre e elevando o pessoal que trabalha na segurança pública porque merece todo o nosso respeito e eu te agradeço aí pela presença e por, por elucidar aqui pra gente esse caso aqui e já está convidado pra uma próxima vez. Ah, eu que sou grata por isso, sou muito grata de verdade. Tchau, tchau.